Alô pessoal, mais um episódio de um vídeo fake, extração de espinhos gigantes. Dessa vez ele tá tão acreditando na própria mentira que ele botou um excremento verde-neão. Não sei o que se passa na cabeça dele, mas o vídeo continua satisfatório. Quanto eu achei ele satisfatório, eu vou continuar dando like e assistindo do início ao final. E me perguntou o que se passa na cabeça dele pra fazer um vídeo desse. E admirando a criatividade, porque a pessoa tem que ser criativa pra criar um negócio desse, viu? Do nada. Que ideia da poxa. Vai ver que o cara tá fazendo o que no momento? Pensando o que pra ter uma ideia dessa. Acho que ele não tá fazendo nada mesmo, né? Ele deve ter bolado, vamos arranjar alguma coisa aqui pra enganar o povo. O povo gosta de que? De espinha? Ah, vou fazer uma gigante. O perfil que você vai achar um bocadinho, né? Garanto que de lá você não vai sair insatisfeito. Só satisfeito. E não esqueça de me seguir, curtir.